Enquanto o tema 1031 não é julgado, tem alguma coisa que o vigilante deve fazer? Eu sempre costumo dizer isso, né? O cara diz, nossa, eu só tô esperando, só tô esperando de cara? Você não tá fazendo nada? Não, eu só tô esperando. O cara tem muita coisa que fazer. Presta atenção, o que você tem que fazer? Você tá com o processo da justiça, tá esperando o final do julgamento do tema 1031? Então você tem muito que fazer. Por quê? Olha bem, a primeira coisa que você vai fazer, você tem que saber qual é o valor da tua renda mensal inicial da tua aposentadoria. Você sabe qual é o valor da tua renda mensal inicial da tua aposentadoria? Você sabe? Você não sabe. Então você vai ter que ir lá falar com o seu advogado, perguntar assim, Doutor, qual é o valor da minha renda mensal inicial? Ele vai dizer pra você o valor que foi fixado lá atrás, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, não sei lá, qual é o tempo que você deu entrada no seu benefício lá no INSS. Muito importante você entender que, e você vai perceber o seguinte, que aquele valor que começou lá atrás, não corresponde ao mesmo número de salário mínimo que correspondia lá atrás hoje. Então você vai perceber que, do valor que você começou a receber lá, hoje você baixou o degrau. Você vai ter essa informação que ela é importante. Você, de quando você começou a receber lá, você não vai receber hoje, comparando com o salário mínimo. Por quê? Porque você sempre vai perder pra infração. E o reajuste das aposentadorias acima de salário mínimo, não é o mesmo reajuste do salário mínimo. Então você sempre vai perder, tá? E esse é um detalhe importante, essa é uma informação importante. Por quê? Porque você vai, a partir dessa informação, verificar quanto que você vai receber de valores atrasados. Sabendo os valores atrasados, você vai saber quanto é que você vai pagar pro seu advogado. E você vai saber também, vai perguntar, sabendo o valor, quanto tempo você vai levar pra receber o valor atrasado. Se vai ser por RPV ou se vai ser por precatório. Muito provavelmente vai ser por precatório. Que é o quê? Acima de 60 salários mínimo, vai ser pago por precatório. Significa que vai demorar. Por quê? O precatório sempre prevê num ano pra pagar no outro. Então, com essas informações, você começa a fazer, sabe o quê? Um planejamento financeiro. Pra quem tem processo na justiça, aguardando o resultado do tema da 131, tem que ficar ligado, esperto, pra fazer um planejamento financeiro. Por quê? Pra exatamente realizar aquilo que nós acabamos de fazer, de falar pra você. Que a verdadeira aposentadoria, ela é feita com o quê? Com recursos. E aí você precisa saber administrar esse recurso que você vai receber de atrasados, que é a verdadeira reserva previdenciária, na qual você precisa saber dar o melhor destino pra ela. Eu já falei com o vigilante de lenda, falou assim, ah, eu vou comprar um caminhão. Eu digo, ah, vai se buscar. Vai comprar um caminhão aqui. Falei, o que você vai fazer com o caminhão? Não, doutor, eu vou fazer frete. Falei, fazer frete o quê, amigo? O que você vai fazer? Você já viu quanto é que você vai ganhar com isso aí? Cara, você só vai ter uma oportunidade na vida de reunir esse dinheiro. Nunca mais na vida você vai reunir um dinheiro assim acumulado. Então, você tem que, o quê? Estudar. Estudar como é a melhor maneira de você aplicar aquele dinheiro. Pra quê? Qual é o objetivo? Pra você manter a sua renda mensal inicial igual ou próxima ou superior até a sua remuneração. E vocês que têm valores atrasados pra receber, vocês têm uma grande oportunidade, sabe o quê? De ir lá na frente. Você tem que fazer o seguinte, quantos anos você tem agora? Ah, eu tenho, vamos imaginar assim, 45. Então, você tem que projetar 55. Como é que você vai estar com 55? Aí você tem que projetar mais 10 anos pra frente. de como é que você vai estar com 65? Ele põe mais pra frente. Como é que você vai estar com 75? E aí você faz um paralelo pra saber quanto que você deve ganhar em cada faixa, de cada dezena dessa, cada década dessa, quanto que você precisa ganhar pra ter aquilo que você tem na tua cabeça e no seu coração. Tranquilidade, segurança, saúde, liberdade, não passar escassez, não passar privação, não depender de terceiros. Então, com essa reserva providenciária, você vai garantir isso. Você lá na frente, quando você mais precisar, você não vai depender só da renda do INSS. Porque a renda do INSS, você já vai perceber que ela vai caindo e o teu destino é chegar em salário mínimo. Quanto mais você viver, mais certo que você vai chegar em salário mínimo. Então, você que está esperando o tema da S31, você tem muito o que fazer. Você tem que responder essas perguntas que eu acabei de fazer agora, pegar um caderno e começar a estudar, acompanhar dicas e orientações de o que você faz com 150 mil reais pra ele render e ter resultado. O que você faz com 180 mil? O que você faz com 100 mil? Então, você pode muito bem, de repente, fazer um planejamento. Você pode muito bem verificar. Ah, Pedro, mas eu tenho saúde, eu quero continuar trabalhando mais. Legal pra caramba. Então, você vai pegar esse dinheiro, uma parte desse dinheiro e vai fazer o seguinte. Cara, se de repente eu fazer um curso, eu falar lá com o que é apelar, ele me orientar, eu verificar os cursos que tem lá. Eu fazer uns dois, três cursos, eu vou gastar quanto? Então, aquele ano você não vai gastar, você vai investir pra você, de repente, fazer uma transição de carreira, você fazer um planejamento, um projeto pra você crescer na sua carreira e você melhorar a sua remuneração. Então, esse é um ótimo investimento. Porque o que acontece? Você vai fazer com isso o quê? Você vai aumentar a sua capacidade de poupança, sempre pensando naquela reserva previdenciária pra lá na frente, você gozar junto com a sua família. Você sempre tem que pensar na sua família, pensar com você e sua família, aquelas pessoas que amam e que amam você, você ter paz, tranquilidade, saúde, você ter, curtir a sua vida, curtir seu tempo livre, fazer um hobby, fazer outra coisa que você gosta. Então, cara, você tem muita coisa que fazer, de pensar, estudar, ler, a respeito de o quê? Planejamento financeiro. Porque o planejamento previdencial, você não vai fazer mal, porque você já se aposentou. Você já vai estar lá. Então, você tem que ir pro lado do financeiro. Que são duas coisas que a gente não tem o hábito de fazer. A gente não costuma fazer poupança, não costuma pensar financeiramente as coisas que a gente realiza, não é mesmo de lá? Sim, é verdade. Tem que tomar cuidado também com o que vai gastar o dinheiro, né? Investir uma coisa, gastar, pra você também não virar escravo do trabalho, né? Chegou a hora de você poder descansar, igual o Pedroso falou, você vai comprar um caminhão, aí você vai virar escravo do trabalho, que você vai ter que fazer aquele caminhão te trazer retorno. E, às vezes, pode trazer gastos, né? Prazer, o meu nome é Matheus. Há três anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância. Gostava bastante da área e estava querendo conhecer um pouco mais. Como funcionava, quais as áreas que podia atuar, né? E encontrei com os vídeos do Ediland. Vídeo de Escolta Armada, VSPP, as experiências que ele teve como na Escolta Armada com a Tartaruguinha, esquema do VSPP, que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro pra fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego e dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho pra me aprimorar. Fiz o curso de segurança bancária com o Ediland. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de segurança de hospitais. Gerenciamento de crises, que é com Ulisses também. Um ótimo instrutor. Ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola. e plantonista de escolta armada. Esse plantonista de escolta armada, se você fizer antes de fazer a extensão de escolta armada, que foi o que eu fiz, você tira de letra o curso. Você vai tirar de letra a extensão e você vai se destacar na própria sala de aula, que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram pra entrar na CTS, não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso, eu só não entrei porque como eu tenho minha família, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa. E quem faz escolta armada sabe. Às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu tava procurando alguma coisa patrimonial. Tá? Então beleza. Fiz os cursos. Dia 10 de março começou meu curso de vigilante. Dia 20 deu a pandemia. Me fudeu. Pensei em desistir? Jamais. O que que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária ou segurança de hospital, mano, eu vou investir em mim mesmo. O Edirland falou do curso de plantonês de escolta armada. Primeiro dia, eu já tava lá. Pô! Curso de gerenciamento de crise? Vambora. Por quê? Tô investindo em mim mesmo. Investimento, quando é pra nós conhecimento, nunca é demais, gente. E os cursos dele é barato. Paguei, acho que foi 120 reais. 150? Tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então, eu quero fazer esse vídeo aqui pra agradecer o Edirland. Dia 13 do 9, falei, vou procurar emprego. Eu tô muito tempo desempregado. Desde fevereiro. Dia 18 do 9, uma empresa me chamou. Eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. Dá um dia esse curso complementar. Falei, é da ISPP, do Edirland Soares. O cara não conhecia. O cara chegou pra mim e falou assim, tá bom então, o que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era pra um hospital. Graças ao conhecimento que eu obtive, eu consegui conquistar a vaga. Graças a Deus. Dia 13, demorei 5 dias. E mesmo assim, se eu não quisesse esse emprego, eu já tava contratado pela CTS, como escolta armada. Mas graças a Deus, como o Edirland fala, a oportunidade, o preparo me encontrou e eu consegui. Agora eu tô empregado. E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento e tá empregado por aí. Eu quero agradecer ao Edirland por esse curso fabuloso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e obrigado por estar escutando esse meu depoimento. o Edirland